Eu acho que o jovem de hoje em dia deve ler e se informar Ver bem as coisas como são Pra poder contestar as coisas de forma clara Não só rima, seu irmão Há algum no ar, contrariado, nego e chica Pra reclamar fortes momentos de tristeza De um gás que sobe, não se sobe Parceiro, tu tá forte Em trampo inspira sorte Guerreiro que resolve, socorre Não dispensa o cano e corre Não é loque, é tipo um bichinha nos acordes Mesmo sofrendo alcança as águas de riacho doce Onde quer que estar esteja, vai estar protegido Aquele que nos dito bem também for amenino Me sinto motivado de prioridades Na cidade pressionado por necessidades Só maldade pra invadir Cobã e Lares Um qualquer quem sabe Pra comprar um Cadillac mais tarde Do tipo sem caos, só boa imagem Um descendente dos Palmares É você sabe Os manos do outro lado da muralha Que ele salve Pra quem sabe Na próxima visita a liberdade A paz atrasará no assunto O amor do pai Seguir firmão serei capaz E sempre, sempre mais O Criador fará de ti um bom rapaz Se passa o tempo eu vou vendo Vários no veneno É sempre assim na zona sul O ladrão bom vai embora cedo Para a permanência do sistema carcerário É a decadência, a fraude na lei do mais fraco Existente na mente de quem anda errado Falta emprego pra aqueles que pegou pesado O Nileu, Paiogum Aieiê, o Manho, Oxum Filho de Zambi Cansado de ver sangue aqui na sul O dar, o dar ao povo preto Seja obsoleto Talvez mais ligeiro Faça tudo em cegredo A liberdade vem primeiro Meu plano e meu espelho Sem sossego Sem emprego No perreio Daquele jeito Peço ao boiadeiro Impulso ao meu apelo O povo está crescendo Fique atento Odim, ordene o vento No mar um bago Pra rimar tem que ter remo Independente não de mim Nós também sim Vários pretos A criançada faz do rap seu espelho São Cosmo e Damião Deles proteção Na saída do campão Na final do Coringão Na passeada do centrão Faz para o povão Osazie Chete na Bahia Baiano Seja escudo desse mano Que se encontra em planto Que por engano Treitou com fulano Hoje é seu dia Perante a lei do homem o cano Ó senhor que gire o mundo Eu peço a cor pro subúrbio Existe força suprema Problema pra ciência Na nuca não somente Deus me dá certeza Das incertezas E clarezas Que seus filhos pais Os perdoem pai Eles não são capaz De viver em paz De forma irracionais Ambiciosos Se lembram de Jesus Pra ir ao pódio E em seus olhos Vejo um ódio diabólico A figura do senhor Tá sempre em pele de leprosos Aquele que nasceu porém Em Jerusalém Fora traído Porque do inimigo Quis o bem Sem pesadelo Na paz ou furifeiro Demorou Aqui estou De mente afoita Ligeiro Me dê ao menos tempo Pra orar Pedir pra Oxalá Me preparar Pra fama Bater cabeça no gongá Só na manha Vou tomar banho De amor Nas ervas de Aruanda Quem não conhece Enfim eu sei ter fama Mas nada contra Várias demandas Arrematadas na Umbanda Zé Vem te carrego a fé Desde criança Deus menino Meu pastor Console a nossa dor Guerra Intriga De família É um horror Nossa senhora Olhe por todos Jesus faz pelo povo A terra Água O mar E o ar A natureza E o posto Santa Clara Clareou Agora que estou De mente erguida Vou que vou Como Cristo Redentou De graças ao senhor Sem dinheiro E com amor Lutou E conquistou Culpado Perdoou Quem crucificou Tentou provar Que não errou Se apavorou Ao ver que Deus Menino Então ressuscitou Quero axé No bloco Ele é o canão Vejo os irmãos E vou na fé Assim que é Assim que é Eu quero axé No bloco Ele é o canão Vejo os irmãos E vou na fé Assim que é Algo no ar Contrariado O nego chega Pra reclamar Fortes momentos De tristeza De um gás Que sobe Parceiro Tu tá forte E Algo no ar Contrariado O nego chega Pra reclamar Fortes momentos De tristeza De um gás Que sobe Parceiro Tu tá forte E Mano firmeza Fala sempre Com clareza Está contra a realeza Que ostenta Essa pobreza Mas vale a liberdade E o bem que ela te faz Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais Pião no empalado Domingo de sol Andando de skate Ou jogando futebol A raça unida Jamais será vencida A raça unida É o que pega É o que liga Se liga Me diga Se a vida aqui Não merece uma chance Fora do pesadelo Espeto no lance A vida Vivida de um modo simples É bem melhor Pra mim A vida vivida de um modo simples É bem melhor Pra mim Aparente possibilidade De mudar as coisas Definitivamente Não vão me deixar pra trás Não mais Não mais Não mais O estado pleno da sabedoria É o dom mais elevado Renovando e trofomando Mudando todo o quadro Eu tô ligado Chorão e te alebrar O sabotage De lado a lado Família RZO Então eu sei Renovação Me traz a brisa Cada medida Unidos um dia Então Seremos nós A justiça Nós a justiça Essa eu fiz por você Irmãos Essa eu fiz por você Ladrão Essa eu fiz por você Irmãos Essa eu fiz por você Ladrão O teu O teu Deixe-me esquecer Por favor O teu Deixe-me esquecer Obrigado.